Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje nós estamos indo na peça da Kim Rosa Cuca que tá estreando aqui no Rio de Janeiro, hoje é o primeiro dia, hoje o vlog vai ser um pouquinho diferentinho que eu vou fazer alguns desabafos, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que vai rolar, e quase que eu não vou, quase que eu não vou, porque hoje pela manhã eu tive na casa da minha mãe, como eu tenho ido todos os dias, quem acompanha um pouquinho lá no stories, já sabe que a minha mãe tá num tratamento de depressão, depressão grave dessa vez, não é a primeira vez que ela tem, tá em tratamento, e já alguns dias ela não tem levantado da cama, tem ficado a maior parte do tempo deitada, quer sempre dormir, só fala em morrer, mas enfim, nos últimos três dias ela até que tava tendo uma reaçãozinha, já tava assim, melhor né, pra fazer as coisas, já tava mais animadinha, e ontem à noite, sexta-feira, ela falou que, ah, filha, não chega aqui amanhã tão cedo não, porque normalmente eu chego quando as crianças saem pra escola, eu já vou pra casa dela né, então eu chego com pão e tal, e ela fala, ah, quero dormir até um pouquinho mais tarde, então vem umas oito e pouquinho, nove horas, eu falei, ah, pode deixar mãe, eu também quero dormir mais um pouquinho, e aí quando eu cheguei na minha mãe hoje, por volta de nove, nove, cinco, nove dez, porque nós moramos próximo, meu pai já estava acordado, e ele falou, ah, sua mãe saiu, não encontrou com ela não? eu falei, não, não encontrei com ela não, no caminho, vindo pra cá, aí eu falei, ela saiu, deve ter ido comprar alguma coisa por aqui, ele falou, é, não sei o que, porque ela nem tomou café, porque eu acordei, sua mãe estava deitada, e eu falei com ela, Dias, não tem pão, vou comprar pão no Prixie, que é um dos mercadinhos que tem aqui perto de casa, e meu pai foi até o Prixie, quando ele retornou com o pão, ele olhou na mesa, ele entra pelos fundos, né, ele olhou a mesa, viu que a mesa não estava posta, a mesa do café, e que ela não tinha feito café, o que ele pensou, ah, ela continua deitada, ele esquentou a água, fez o café, arrumou a mesa, né, e foi acordar a minha mãe, quando ele chegou no quarto, a minha mãe não estava mais no quarto, e, aí ele deu aquela procurada dentro de casa, né, enfim, minha mãe não estava em casa, tinha saído, aí eu falei, ah, pai, não fica preocupado não, que ela deve ter ido aqui por perto, isso já eram mais ou menos umas nove e meia, né, por aí, eu falei, ah, vou varrer aqui a frente, tal, como eu faço, varrer a frente, 9,40, eu falei, bem, seja lá o que ela foi comprar, né, já tinha dado tempo dela estar em casa, porque os mercadinhos ali perto, eles são bem pertinho mesmo, e meu pai, eu vi que ele estava ficando cada vez mais nervoso, é, ontem eu levei para ela queijo, presunto, requeijão, então, assim, ela não tinha nada para comprar para o café, né, só o pão que meu pai foi comprar, e, aí, eu vi que ele estava ficando um pouquinho mais nervoso, eu falei, pai, eu vou ali no hortifruti, vou no outro mercadinho, que ela deve estar lá e tal, fica preocupado não, vai colocar o café da Gaia, né, para ele se distrair um pouco, e fui no outro mercadinho, fui no hortifruti, fui no pricks, né, porque de repente eles tinham se desencontrado, enfim, rodei todos os mercadinhos da região, não, ela não estava em nenhum, e aí eu fui para casa, né, falei com meu pai, pai, já são dez e pouco, né, já eram basicamente dez e meia, realmente já tinha dado tempo dela ir em qualquer mercado próximo e já ter retornado, né, e aí eu fui em casa, falei com o Klaus, e aí nós começamos a procurar em mercados mais distantes, né, que ela costumava ir quando ela estava bem, né, há muito tempo, ela não vai, mas de repente, né, por causa do tratamento, hoje deu um surto, né, e foi, quis ir andando e tal, eu vi que ela saiu com a bolsa, ou seja, ela está com dinheiro, está com documento, eu falei, então vamos, né, no preso NIC, que é um pouco mais distante, os mercados que ela vai no Engenho Novo, fomos até lá, ela não estava em nenhum mercado, e partimos para o hospital, né, de repente ela caiu na rua, né, enfim, ela não tem celular, não quer celular, não sabe mexer, e aí a gente começou a ir nos hospitais, né, hospital Salgado Filho, que é no Meia, fomos, minha irmã ligou para o Marcílio Dias, que como ela tem documento, né, de Marinha, então de repente tinha dado entrada no hospital da Marinha, liguei para Nossa Senhora da Glória, enfim, hospitais próximos, ela não deu entrada em nenhum deles, fui até a vila onde nós morávamos, quando é, quando éramos pequenas, e onde ela tem ainda alguns amigos, né, algumas amigas, e fomos até lá, estou entrando no túnel, tá, gente, por isso que eu fico esperando, nós fomos até lá, e fui na casa de todas as pessoas que eu podia, né, que a gente imaginou que ela, ah, de repente ela, né, acordou bem, foi na casa da Ana Ana, que é uma amiga, e foi na casa da, enfim, rodamos todas as casas, não, ela não estava na casa de ninguém, ligamos para a prima dela, que esteve visitando ela recentemente, né, mora um pouco mais distante, que de repente ela tinha ido até lá, não, ela não foi, é, enfim, nisso já, já estamos todos mobilizados, né, eu e as minhas irmãs, é, todo mundo já está procurando, né, eu levei comida para o meu pai, estamos todos procurando, né, e a gente ficar parado não vai fazer ela aparecer, lógico, né, a minha irmã já foi na igreja, que ela frequenta, para ver se de repente ela tinha ido até lá, mas não, ela também não foi, é, pensamos dela ter ido no Caju, que é o cemitério da família, né, e meu tio morreu por essas datas, então assim, de repente ela foi conversar, né, com irmão, é, porque ela não tem mais ninguém assim da família dela, então, mãe, minha irmã também já foi no cemitério, enfim, a gente está procurando em todos os locais que a gente imagine, né, que ela possa ter ido, e a gente não encontrou lugar nenhum, já botei uma foto no Face, para ver se alguém viu, né, de repente, sei lá, perdeu a memória no meio da rua, enfim, a gente pensa tudo e tenta fazer de tudo, né, para ver se alguém viu, se alguém dá alguma, alguma luz, e como ficar parada, né, não ia adiantar, eu falei com a minha irmã, eu falei, né, aí já levei comida para ele, né, minha outra irmã mais velha já está vindo para cá, fica com ele, eu quero que você fique com ele, né, para não deixar também que ele vá desorientado, porque ele também está com muita idade, e a minha irmã está com meu pai agora, e eu falei, a única coisa que eu quero é passar no IML, né, para ter a certeza de que não, graças a Deus ela não morreu, né, graças a Deus ela está só desorientada, perdeu o rumo de casa, e já já ela vai estar aparecendo, né, é o que a gente realmente, assim, está torcendo, né, e a gente está indo para o teatro prestigiar, aqui, mantendo, né, a troca de informações, é claro, né, não vou desligar meu celular, lógico, vou deixar no mudo, mas assim, estou preocupada, lógico que eu estou preocupada, né, porque assim, a gente não achou a minha mãe ainda, mas a preocupação que eu tinha, né, do corpo ter dado entrada, assim, graças a Deus, não deu e não vai dar, né, porque assim, no meu coração eu sei que ela está bem, eu não sei onde, mas assim, eu sei que ela está bem, sabe quando a gente sente? É o que eu estou sentindo, eu estou sentindo que ela está bem, eu só não sei onde. A TV! Só que não! Está tirando com a minha cara, né? Ah, Tina, fala sério, isso acontece, você já viu alguém ficando famoso? Alguém da rua? Alguém da escola? O primo do amigo de alguém? Algum vizinho? Não! Então, isso só acontece com pessoas da televisão, não com pessoas como nós, normais! Quem falou que a gente é normal para começo de conversa, tá? Eu não quero viver sem sonhar, senão a vida fica chata. Mas e você? Me diz aí, o que você fez com o seu sonho? Desistiu? Foi? Ah, que linda! Arrasou na festa! Obrigada, gente! Mais um mês! Eu vou assistir a festa! A gente veio aqui, a gente foi na festa para prestigiar aqui, né, o menino de criança não assistiu a festa, agora a gente está na festa e a gente veio prestigiar aqui o nosso amigo Felipe Mariano, que arrasou, falhado! Tipo, horrível o Felipe! Tomei a ver uma caipirinha, eu acho! Ele vive assim, bêbado, né, gente? Mas fazer o quê? A gente gosta dele, né? Poxa, é um vizinho, um amigo já de longa data e a gente também está muito feliz por ele! Eu no carro de novo, enfim, os filhotes queriam ficar na festa, né, eles estavam esperando realmente para poder assistir a festa e depois ir para a festa e eu já tinha combinado com a minha BFF para depois levar os meus meninos para casa e deixei eles na festa, né, fui mesmo só prestigiar, mas a cabeça realmente não parou de pensar na minha mãe, né, lógico! E a gente foi só realmente marcar presença, né, e aí saímos da festa para poder começar a buscar em outros hospitais, porque no IML eles dão uma lista, né, de hospitais, então a gente ia começar a rodar vários hospitais. A foto da mamãe já tinha ido para a polícia, né, como pessoa desaparecida. Eu tive muita gente compartilhando. Então, assim, muito obrigado, gente, faz muita diferença, com certeza! É... E aí mamãe chegou em casa, nesse meio tempo a gente está indo para casa, né, lógico! É... Que eu estou doida para ver minha mãe, né, tadinha! Eu sei que ela está passando, assim, por um momento difícil, que ela está numa depressão, assim, severa e acho que ela, sei lá, já tinha planejado, ela disse que não, chegou em casa com os olhos muito vermelhos, né, de quem realmente, assim, chorou o dia inteiro. Então eu acho que ela foi para algum lugar só pensar realmente na vida, né, graças a Deus não fez nenhuma besteira, e voltou para casa, sã e salva, graças a Deus! E agora estou indo dar um abraço na minha mãezinha, e deixamos os meninos lá curtindo pela gente, né? E aí eu vim aqui me despedir, encerrar o vlog, né, deixa o teu joinha aí, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ok? E um super beijo! Dá beijo, mole! Obrigado a todo mundo aí que compartilhou! Ah, obrigada, gente! Até o próximo vídeo!